O site da Pleno News destaca Serei o novo presidente da república Declara da Atena Confira essa história José Luiz Atena falou em entrevista A revista Veja Sobre sua incursão na vida política Assunto muito comentado Ultimamente Inclusive pelo próprio apresentador O pré-candidato do PCL A presidência em 2022 Acaba de desmentir Que sairá da bande Para se dedicar à política Aliás Às eleições No entanto Após já ter desistido três vezes A corrida presidencial Não está descartada Para o apresentador Como foi lançado pelo PSL Antes do anúncio da fusão Com o DEM Que vai criar A União Brasil Ele teria que encarar O desafio de disputar Prévias Com outros presidenciáveis Como o presidente do Senado Rodrigo Pacheco E o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta Caso peca as prévias Da Atena poderia ir para o PDT E aceitar o convite Para ser candidato A vice de Ciro Gomes Logo no início da entrevista Ele disse que recuou Das outras vezes Para não passar ridículo Mas agora se mostra mais confiante Da Atena rechaçou com veemência A polarização Bolsonaro Lula Classificando como estupidez Polarizar é dividir em dois O que pode ser dividido em muitos Dá mais chance Para que o brasileiro escolha Disse Quando questionado Em qual dos dois votaria Para a presidência O apresentador do Brasil Urgente Foi categórico Não votaria em nenhum deles Tenho certeza De que vai dar Tudo certo E eu serei o próximo Presidente da República Declarou Eu desconfio Que ele vai passar ridículo E vai ser traído Já estão fundindo O PSL com o DEM E ele foi lançado pelo PSL Já deram um passo a moleque nele E você o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário No canal E se inscreva